Olá, gente! Bem-vindo ao canal Igma do Oriente. Eu sou o Igor e hoje venho ensinar um banho maravilhoso. Um banho para atrair riqueza, para atrair amor, prosperidade, saúde, força espiritual. Esse banho serve para o que você precisar. Lembrando, antes de começar, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Tá bom? Bom, esse banho, como eu falei, é um banho muito importante. O que você vai precisar para fazer esse banho? Apenas um copo com arroz, uma vasilha onde possa caber um litro de água. Maneira de fazer, modo de fazer. Você vai pegar esse copo de arroz, vai colocar dentro de uma vasilha com um litro de água. Isso à noite. Não tem dia, não tem hora, não tem lua. Pode fazer qualquer dia. O dia que você estiver com mais necessidade. Você vai fazer esse ritual à noite. Você vai colocar um litro de água numa vasilha, um copo com arroz dentro desse litro de água. Você vai jogar o copo. Eu não vou fazer porque eu não estou fazendo a simpatia. Nisso que você fez esse ritual, você vai fazer o seu pedido. Você vai fazer um pedido para cada banho. Você vai mentalizar o que você está precisando muito. O que você quer muito. Seja na área do amor, na área da saúde, na área da prosperidade. Você jogou. Você vai pegar a colher, vai ficar mexendo essa mistura. À noite, tá, gente? Vai ficar fazendo isso. Vai colocar esse banho no sereno. Onde ele possa pegar sereno. Quando amanhecer, no outro dia, você vai pegar e vai tomar um banho normal, tá? Um banho de higiene normal. E depois vai coar essa água que está feita essa mistura. Vai jogar o arroz num jardim e vai tomar esse banho do pescoço para baixo. Depois que você tomar um banho de higiene, tá? Você vai tomar esse banho com essa mistura do pescoço para baixo. Novamente mentalizando o que você pediu quando você fez essa mistura. Eu garanto para você que acontece. Gente, isso é milagroso. Vocês não têm noção. Esse banho é maravilhoso. Faça, depois volte no canal e diga o que aconteceu. Dá o seu testemunho que isso é muito legal, tá bom? Eu tenho muitas clientes que já fizeram esse banho e todas as pessoas que eu indico fazem e gostam muito, tá bom? Não deixe seu joinha, compartilhe o canal e logo mais tem mais vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí